Vamos lá, Decifrando, Billie Jean, de Michael Jackson. A história por trás da música Decifra Hits. Vambora. Ela é uma das músicas mais famosas de Michael Jackson. E foi escolhida para estrear o seu famoso passo de dança, o Mon Rock. Mas poucos sabem quem foi Billie Jean e por que Michael fez essa canção. Eu sou... Ó, deixa eu já mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o meu top 20 Michael Jackson. Não foi fácil. Não foi fácil. A gente quase saiu na porrada aqui. É óbvio que, pô, você não precisa concordar com esse top 20 dele. Foi muito difícil. Mas Billie Jean, que é a música que a gente vai ver o vídeo agora, Decifrando. É a minha 01 do homem. Pô, e essa aqui, ela tem um lugar especial no meu coração. Tem cinco que são 01. Dá para subir na Tchalona aí, cara. Cara, é que assim, é difícil, mano. É um top 20 muito difícil. Birit é 01. Cara, Birit, ela não é 01. E eu falei isso, cara. Não, a gente fez a Copa do Mundo do Michael Jackson recente, que a gente tentou... Que chegou na final Birit e Smooth Criminal, né? Chegaram nas finais as duas. E eu falei, cara, Birit é muito boa. Tá no meu top 4 aí, né? No meu top 5, né? Muito boa. Maravilhosa. Mas, mano, Smooth Criminal, ela é igualmente maravilhosa. E eu falei, eu mantenho meu argumento, boldão. A Smooth Criminal, ela é boa. Estúdio, ela é boa. Clipe, e ela é boa. Show, mano. Claro, né? Billy Jean é que traz a melhor performance dele dançando, óbvio. Que tem o passo lá, o Mon Walk e tudo. Mas a Smooth Criminal, ela é boa nos três, mano. A Birit, ela é boa. É maravilhosa. O clipe dela é bom. Incrível. Estúdio é bom. É bom pra caralho também. Mas a Birit, ela não é inesquecível no show, vai. Pô, é boa também no show, mas não é incrível no show. A Smooth Criminal, ela é boa nos três. Ela tem os três, tá ligado? Ela tem aquele passo lá absurdo. Todo mundo esperava ver, né? No show. E, pô, em todos os vídeos dele, né? Não tem jeito. Mas, pô, ela é absurda, pô. É inegável, né? Birit era pra ter ganhado? Cara, eu acho que Birit, ela não bate Smooth Criminal. Não batia nem Billy Jean. Imagina Smooth Criminal. Pô, eu não acho, tá ligado? A Birit pra você é a 01. A gente vai ver agora a história de Billy Jean ali. Pô, ela é absurda, de fato. Pô, mas eu vou te falar, não tem como, mano. A Smooth Criminal é muito brava. Tá, vamos lá. Vamos voltar pro vídeo aqui, ó. Decifrando o Billy Jean do Decifra Hit. Vambora. ...ingrede. E hoje vou revelar a história por trás da música Billy Jean, de Michael Jackson, e a análise da letra aqui no canal Decifra Hits. Tá maluco? Tá aí? Música Billy Jean faz parte do seu sexto álbum, Thriller, lançado em 82, e que até hoje continua sendo o álbum mais vendido do mundo na história da música. Billy Jean alcançou o topo das paradas musicais em apenas três semanas após o seu lançamento. E foi através dessa canção que Michael Jackson apresentou ao mundo o seu famoso passo de dança, Moon Wild, em 83. Michael já afirmou em uma entrevista em 2002 que a inspiração pra batida da música veio dos céus. Apesar disso, o cantor Daryl Hall alegou que Michael revelou ter utilizado a batida de sua música, chamada I Can't Go For That, de 81. A música Billy Jean conta a história de uma mulher que alega ser mãe de um filho de Michael Jackson, como iremos ver agora, partindo para a análise do primeiro verso. Ela tava mais pra uma rainha da beleza de alguma cena de filme. Nesse primeiro verso, Michael começa dizendo que ela era a garota dos sonhos de qualquer um, parecendo com as que vemos nos filmes de Hollywood. O termo Beauty Queen significa literalmente rainha da beleza, mas também é como os americanos chamavam a atriz Elizabeth Taylor, uma estrela do cinema das décadas de 50 e 60, que era conhecida pela sua beleza única. Além disso, Elizabeth e Michael eram grandes amigos, havendo várias declarações públicas de carinho recíproco. Inclusive, foi Elizabeth Taylor quem deu o título de rei do pop a Michael Jackson, durante a premiação do Soul Train Music Awards em 1989, no qual Michael recebeu o prêmio das mãos da própria atriz. Agora, você já deve estar curioso para saber quem era Billie Jean, e se ela realmente existiu. Michael afirmou em sua biografia Moonwalk, de 1988, que Billie Jean era apenas uma personagem fictícia que representa as groupies, que é o termo dado para as fãs que perseguem o músico famoso com o intuito de ter um caso amoroso com eles, para se aproveitarem do dinheiro e da fama que conquistaram. Segundo o cantor, ele criou Billie Jean após lembrar de sua infância, quando as groupies perseguiam seus irmãos mais velhos, na época em que eles faziam parte do The Jackson 5, o... Pô, a criança... Pô, essa... Eu vou te falar. Quando a criança começa... Essa criança era sinistra, filho. Tá maluco, tá doido. O grupo foi a porta de entrada de Michael Jackson no mundo da música, e lançou vários hits de sucesso, como ABC, de 1970... E I'll Be There, do mesmo ano. Apesar das declarações de Michael, existem diversas teorias que alegam que Billie Jean se referia, sim, a uma pessoa específica. A teoria mais conhecida é a de que Billie Jean seria uma mulher real que perseguia o próprio Michael Jackson, alegando que ele era o pai de seu filho. Afinal, a narrativa toda da música gira em torno disso. Essa teoria surgiu desde o lançamento da música e ficou ainda mais forte depois da publicação do livro biográfico de Michael Jackson, The Magic and the Madness, de 91, no qual o biógrafo J. Randy Taraborrelli escreveu que a inspiração pra Billie Jean seria de uma jovem fã com problemas mentais que enviou diversas cartas pra Michael Jackson em 81, dizendo que ele era pai de um dos seus gêmeos. Segundo o biógrafo, nas cartas, a jovem dizia o quanto ela e Michael seriam felizes juntos e que deveriam se casar pra criar a criança. Por fim, enviou uma carta dizendo que ela cometeria suicídio em um dia e em um horário específico e pedia pro cantor fazer o mesmo, pois já que eles não poderiam ficar juntos nessa vida, que ficassem na próxima. A título de curiosidade, o produtor da música, Quincy Jones, não queria incluir Billie Jean no álbum thriller. Quincy não gostou da introdução da música, que na sua opinião era extensa demais, e também não gostou nem um pouco do título Billie Jean, então sugeriu que o título fosse mudado para Not My Lover. Mas Michael persistiu defendendo o título e alonga a introdução de Billie Jean. Voltando pra letra, Michael diz... As pessoas sempre me disseram, tome cuidado com o que você faz, não saia por aí partindo o coração das jovens. Como Michael faz parte do mundo artístico desde a sua infância, o assédio das fãs que seus irmãos sofriam, inevitavelmente, também faria parte da vida dele, principalmente pelo fato dele ter conseguido conquistar ainda mais fama e sucesso após a sua saída do Jackson 5. Por isso, o cantor explica que as pessoas ao seu redor sempre o alertavam para tomar cuidado com as suas atitudes. E Michael continua... E minha mãe sempre me dizia, tome cuidado com quem você ama, e tome cuidado com o que você faz, porque a mentira pode se tornar verdade. Os famosos sempre devem ter muita cautela quando se relacionarem com alguém. Muitas vezes, eles podem ser perseguidos por uma pessoa que irá plantar situações ou mentir para tirar proveito da fama e do dinheiro da celebridade. Dependendo de como for contada essa mentira e por quem, a imprensa e muitas pessoas podem acreditar, causando desgaste financeiro e psicológico para o artista, podendo, em alguns casos, até acabar com a carreira dele. Portanto, Michael demonstra que está consciente de que a mentira pode se tornar uma verdade se muitas pessoas acreditarem nela. No caso dessa música, Michael está dizendo que Billie Jean está mentindo ao alegar que é sua namorada e que ele é o pai do filho dela. Como devemos seguir no refrão. Billie Jean não é minha ficante. É apenas uma garota que alega que eu sou o cara. Mas a criança não é meu filho. Não é o filho dele. Lover pode significar amor, ficante ou ainda amante, dependendo do contexto. Mas geralmente se refere a alguém com quem se tem um caso amoroso, sem compromisso. Agora, partimos para a análise do segundo verso da música, que começa assim. Por 40 dias e 40 noites, a lei ficou do lado dela. Mas quem consegue resistir quando ela pede algo? Por 40 dias e 40 noites é uma referência ao livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 12. Segundo o Antigo Testamento, Deus ficou insatisfeito com a maldade e violência que impregnou a humanidade e resolveu puni-la, provocando um dilúvio por 40 dias e 40 noites que extinguiu todos os seres vivos da face da Terra, sendo salvos apenas os que estavam refugiados na Arca de Noé, conforme a vontade divina. O número 40 também é citado em outras passagens bíblicas, geralmente simbolizando períodos de mudança, julgamento e provação. Michael utiliza essa expressão para se referir ao momento em que Billie Jean resolveu iniciar um processo judicial contra ele, alegando que Michael era o pai de seu filho e conseguiu convencer o tribunal, pelo menos por um tempo, de que ela estava dizendo a verdade. Fazendo um paralelo com a vida real, Michael já foi processado algumas vezes sob a alegação de ser o pai do filho de alguém. Um dos casos mais famosos foi em 1994, quando uma mulher chamada Michelle Flowers processou o cantor pedindo uma mansão e 20 milhões de dólares por ano sustentar um filho de 10 anos que teria sido fruto de um estupro feito por Michael. Foram realizados vários exames de DNA que comprovaram que Michael não era o pai da criança. Inclusive, o tribunal reconheceu que a mulher estava agindo de má fé e exigiu 15 mil dólares para Michelle caso ela quisesse prosseguir com o processo. Quantia que, obviamente, ela não pagou. Encerrando assim o caso. Voltando para a letra, ele diz Seus esquemas e planos porque nós dançamos na pista de dança. Então, fica o meu conselho. Se lembre de sempre pensar duas vezes. Na expressão do think twice a palavra do pode ser usada antes de qualquer verbo para enfatizar o que será dito como se fosse Pense duas vezes Mas pense duas vezes mesmo Ou seja, nessa linha Michael utiliza esse termo para reforçar o seu conselho alertando outros jovens que estejam em situação parecida a não agir por impulso tomando cuidado ao se envolver com outras pessoas. Além disso, a linha Don't think twice do think twice representa a dualidade do anjo versus diabo que costumamos ver em desenhos animados e que influenciam a atitude de alguém em momentos de escolha. O eco don't think twice obviamente seria a voz do diabo e o do think twice seria o conselho que Michael sugere que as pessoas devam escutar. Ela disse para minha namorada que nós dançamos até as três da madrugada. Então, ela olhou para mim e mostrou a foto de um bebê chorando. Os olhos dele eram iguais aos meus porque nós dançamos na pista de dança. Aqui, Michael parece usar o verbo to dance que significa dançar como um eufemismo para sexo. Além disso, podemos ver dois usos diferentes para a palavra baby. Da primeira vez, ela toma o sentido de amor ou namorada e na segunda vez, significa bebê que é o sentido literal da palavra. Nesse trecho, a música também revela algo interessante pois logo após ter assumido com tanta certeza que o bebê não era filho dele, Michael acaba admitindo que os olhos da criança realmente parecem com os dele e que, portanto, talvez Billie Jean esteja certa e o bebê esteja dele. A dúvida de Michael sobre a paternidade fica mais clara no próximo verso, no qual ele diz mas aí ela veio e ficou bem do meu lado e o cheiro do seu doce perfume tudo aconteceu muito rápido. Aí ela me chamou para o quarto dela. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de músicas como essa, peço apenas que curta, comente e se inscreva no nosso canal, pois assim, o YouTube recomenda esse vídeo para mais. De eu poder te ver assistindo Os Mocos Criminal, não hoje. E aí, era ou não era dele? E aí, era ou não era dele? E aí, era ou não era dele?